O Futebol Português É o capitão do Gondomar quem escolhe sair a jogar. É, contudo, o Leixões quem pega no jogo, trocando bem a bola e a aproveitar a intranquilidade da defesa contrária. Aqui é o guarda-redes Hélder quem quase dá o golo de mão beijada a Marques. E no lance seguinte mais uma falha, agora de Tol. Nevoco, oportuno, não desperdiça e abre o marcador apenas com oito minutos de corridos. Um lance que motivou a troca de botas por parte de Tol, insatisfeito com a escurgadela que resultou em golo do adversário. Daniel Ramos observava da bancada e sete minutos envolvidos via o Leixões dilatar a vantagem. Tudo fácil para a equipa do Mar e após cruzamento de Marques, Serginho sem oposição faz o 2-0. Os adjuntos do Gondomar tentavam retificar posições e a estratégia surte algum efeito. Os visitantes queriam jogadas de algum perigo e Berger tem de se aplicar a fundo para evitar o golo contrário. Voltam o Leixões a criar perigo, mas saída corajosa de Hélder acaba com o lance. Depois é o jovem Seixas a criar perigo com dois lances consecutivos do lado direito do ataque leixonense. No segundo deles, quase trai Hélder com um balão para a área. Olha, vê como é que ele está. Lance negativo do encontro, a lesão de Brandon. O jogador de Leixões, que após lance dividido, começa por causar preocupação a António Pinto. E já depois de assistir e de tentar o regresso às quatro linhas, tem mesmo de ser substituído. Inconsolável, Brandon viu José Mota fazer questão de se deslocar junto do balneário para lhe deixar algumas palavras de ânimo. Cruzamento perigoso do Gondomar e Nuno Silva a cortar a jogada. O defesa que neste jogo era o mais credenciado jogador do Leixões em campo e que, ao intervalo, avaliava assim a possibilidade que a Liga Intercalar lhe tem dado para, aos poucos, recuperar a boa forma. Estes jogos da Liga Intercalar são bons por isso, para quem vem de lesões. Pronto, eu já estou com um mês e meio depois da lesão e sinto-me bem. Também tenho jogado na Intercalar e isso ajuda. À saída para o intervalo, o estado maior do Gondomar reunia e traçava planos para o segundo tempo, enquanto Diogo Luiz e Fernando Aguiar, velhos conhecidos do Benfica, trocavam impressões. O médio que vai começar por ser o protagonista do segundo tempo e não pelos melhores motivos. Palavras dirigidas ao árbitro do encontro valem a expulsão a Fernando Aguiar num lance que, como as imagens documentam, acaba por motivar a ira do jogador do Gondomar, precisando mesmo de ser arrastado por vários companheiros para fora do terreno de jogo. De volta ao jogo, o Gondomar cria outra vez perigo na sequência de um pontapé de canto e depois é Castanheira a possibilitar a Hélder uma defesa de nível. Os principais nomes do plantel do Leixões seguiam a par e passo todos os desenvolvimentos do encontro, vendo aqui um falhanço incrível de um dos jovens colegas de equipa. Falta feia de Seixas sobre o Luís Neves, motivando reação do banco gondomarense e do próprio jogador. Falta! Falta! Nova falta agora de Ruben dá a Evandro a possibilidade de, em período de descontos, marcar o tento de honra para o Gondomar, mas o avançado acaba por desperdiçar a grande penalidade. Chega o apito final, confirmando uma vitória justa daquela que foi a melhor equipa em campo. Entramos mal no jogo e começamos a errar muitos passos e depois tivemos a infelicidade de... O terreno estava muito difícil, estava muito escorregadio. O nosso defesa teve a infelicidade de escorregar e sofremos o primeiro golo. Valeu pela Pesca pela primeira parte. Fizemos uma boa primeira parte com dois golos. Na segunda parte já não fomos tão equipe, já jogámos muito mais desfazados, mas mesmo assim tivemos uma série de oportunidades flagrantes que não conseguimos concretizar. Pelo que eu penso que o resultado é justo, mas que poderia ser mais dilatado.